Fala Tio Chico, beleza? Boa noite meu caro. Quem fala é o Yuzeri de Salvador. Primeiramente, meus parabéns aí pela conquista e principalmente pelo canal, tá cara? É muito bacana ver um conterrâneo aí fazendo tanto sucesso, trazendo conteúdo de fato, de qualidade e em tanta quantidade, tá? Muito obrigado. Mas tirando a rasgação de seda, Tio Chico, eu tenho uma dúvida aí pro senhor desenrolar pra mim. Eu recém completei meu processo de habilitação pra categoria A, né? Adicionei a categoria A, aproveitei que tava no período de renovação aí da minha CNH e adicionei a categoria A. E por não só economia, praticidade e comodidade, mas também por prazer, eu queria adquirir uma motocicleta, tá? De preferência zero quilômetros e eu tenho quase 100% de certeza que quero uma Yamaha N-Max, tá? Bom, já fiz comparativos e eu acho que esse não é nem o ponto, mas a minha dúvida é a seguinte, doutor. Bom, eu ainda não fui na concessionária, mas sei que os preços não estão amigáveis, né? Vamos colocar dessa forma. O senhor acha que vale a pena esperarmos até o final do ano pra, quem sabe, ter algum tipo de condição na concessionária de compra desse veículo? Lembrando que a expectativa é comprar esse veículo à vista, né? Pra que eu possa ter um poder, mesmo que pequeno, de barganha aí com o vendedor. Mas eu queria ouvir do senhor se vale a pena, assim, esperar pra comprar essa moto. Ou se, pô, tanto faz, você vai perder 100 reais aqui ou vai ganhar 100 reais ali. E aí é irrelevante. Queria ouvir aí e um abraço, Chico. Obrigado, valeu. Um beijo ao ser meu conterrâneo. Muito obrigado pelo carinho. Eu fico feliz quando tem um conterrâneo meu aqui de Salvador participando da live. Sua pergunta é excelente, vai ajudar muitas pessoas também. Eu já falei isso em outros cortes, mas nunca é ruim ou desnecessário ou repetitivo falar de novo. Ser repetitivo e redundante. Porque são informações que vão ajudar a várias pessoas. Hoje, no Brasil, hoje, que eu digo atualmente, não existe mais um período pra se comprar moto. Na minha época, de jovem, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, até mesmo a galera dos anos 90 também, que já podiam rodar de moto, os mais velhos, eles sempre falavam. E na minha época também tinha esse pensamento, esse senso comum. O melhor período pra comprar moto é no inverno, porque chove mais. O Brasil tem duas épocas, chuva e sol, verão. Mas aqui sempre tem sol. Nós não temos neve, nós não temos monções, que são aquelas chuvas torrenciais que tem lá na Ásia, no sudeste asiático. E aqui no Brasil, todo ano é ano de vender moto. Mas a gente tinha essa ideia de que no período de inverno era o período de comprar moto, porque no verão as vendas subiam. E é verdade. E era um senso comum que funcionava, as montadoras sempre faziam promoções no inverno, e no verão as motos aumentavam o preço ou não tinha promoção. Mas os tempos mudaram, hoje a gente vive uma escassez às vezes provocada. Hoje as motos são vendidas sob demanda, que é o quê? Você vende a moto, ela é fabricada pra você receber X dias depois. Às vezes um mês, dois, três meses, às vezes até mais. Então é tudo sob demanda. É o sonho das montadoras. Isso foi depois de 2020, todo o problema que nós tivemos. Isso foi uma grande oportunidade das montadoras colocarem em prática o seu plano maquiavélico e demoníaco de vender as motos sob demanda. E hoje não existe mais aquele estoque gigantesco que existia lá na primeira década de 2000 e nas décadas anteriores. Cada concessionária tinha um estoque absurdo de motos, as montadoras tinham estoques absurdos. Hoje não tem mais isso. Muito raro se achar estoque, às vezes é ponta de estoque, às vezes é uma moto que foi... Eles compraram, não houve a desistência e surge, entendeu? Ou concessionárias que não conseguem dar vazão, mas muito difícil estoque hoje. Por isso, por esses motivos que eu citei, eu contextualizei, pra você entender que não tem mais hoje, tipo, melhor período pra comprar. Não tem. Existem as promoções sazonais. Algumas montadoras, com exceção das binárias, Ronda e Amarra, elas praticam queima de estoque, quando tem estoque, ou promoções no último trimestre de 2024, 2023, 2022, no ano corrente. No caso, eu tô citando 2024 esse ano. Por exemplo, Kawa Saki, ela tem a tradição sempre de fazer promoções no último trimestre. Às vezes, no último quadrimestre, eles já fazem promoções. Por isso que é importante todos que querem comprar uma moto, ficarem atentos às oportunidades que rolam durante todo o ano. Quem tem dinheiro aplicado é rei ou rainha. Por isso que eu digo pra vocês sempre, galera, mantenham o dinheiro aplicado, aplicadinho. Quer comprar moto? Planeja. Deixa o dinheiro lá aplicado e fica sempre olhando a aba promoções. Cada montadora tem uma, no seu site, tem uma aba lá, promoções. Cada montadora tem isso. Às vezes não tem uma aba ou um link, tem lá na primeira página, na home. Aparece logo um banner grandão com as promoções. Mas, geralmente, as montadoras têm lá uma aba ou um link chamado promoções. Kawa Saki tem, Triumph tem, algumas têm essas coisas. Então, você que tá buscando uma moto, dependendo da sua região, se tiver alguma dessas concessionárias ou dessas marcas, fique sempre atento às promoções. Fiquem atentos às redes sociais. Todas as redes sociais dessas montadoras, pra vocês aproveitarem as oportunidades. Kawa Saki, tradicionalmente, último quadrimestre ou último trimestre do ano, eles sempre fazem promoções. Às vezes não é desconto, que eles chamam de bônus. As montadoras chamam de bônus. Bônus é desconto. Às vezes não é bônus, não é desconto, mas é algum tipo de taxa. Pra quem vai comprar financiado, taxa reduzida. Mas pra quem quer pagar a vista, tem dinheiro na mão, tem que ter a barganha do desconto. E aí vem um porém. Quando a gente fala de binárias, Honda e Yamaha, a Honda, por exemplo, não tem feito promoções. A Honda tem cagado. Ela não se importa. Ela tem vendido muito consórcio. O foco deles é vender consórcio. Consórcio, a gente sabe que é pra trouxas. Eu tenho uma playlist aqui chamada Consórcio é uma furada, orientando vocês a nunca entrarem nessa enrascada. E lá eu dou mais de uma dezena de argumentos pra vocês nunca entrarem nessa furada. Procurem aqui a playlist chamada Consórcio é uma furada e nunca entrem nessa. Eu fiz um consórcio, eu sou um trouxa em reabilitação. Eu perdi 50% do dinheiro que eu gastei lá. Só pra vocês entenderem o rombo que eu tive. E quando vocês ouvirem alguém falando que consórcio é um investimento, fujam. Deixa a pessoa falando sozinha. Então, quem tem dinheiro aplicado, vai ter uma ótima barganha. Honda não faz mais isso, porque Honda não quer nem vender moto à vista. E a Marra, você consegue. E a Marra, dependendo da concessionária, da negociação, você consegue um baita desconto. Então, se você quer uma N-Max, uma X-Max, é bom você ter sempre o dinheiro na mão. Viu promoção, olhou na rede social da loja ou da marca, promoção, você vai lá e negocia. E a Marra dá pra fazer isso ainda. E a Marra vende moto à vista. E a Marra não fica só focando no consórcio. Mas também não cai no consórcio da Marra. Não cai consórcio nenhum. Agora, quando você vai pra outras montadoras que não fazem parte das binárias, né, Kawasaki, Bajad. Bajad não tem promoção, porque as motos, os preços são realmente os menores do mercado. Bajad tem os menores preços, menores. Então, eles não fazem promoção, porque as motos já estão num preço muito abaixo da concorrência. Então, Bajad é uma marca que já tem um preço menor com motos ótimas, motos que estão entregando muito. Hauju. Cara, dependendo da concessionária, meu patrocinador mesmo, Guimarães Motos aqui em Salvador, eles estão dando emplacamento desde janeiro de 2024. Dando emplacamento grátis desde janeiro. Qualquer moto da linha Hauju que vocês comprarem lá na Guimarães ou na Líder Motos, o placamento é grátis. Isso foi desde janeiro, estamos em agosto. Então, já caminhando pra setembro, eles ainda continuam com essa promoção. Então, sempre ficar atento às redes sociais. Kawasaki, provavelmente vão lançar algum tipo de benefício pra alguns modelos, não são todos. Às vezes, eles não fazem bônus ou desconto pra todos os modelos. Às vezes, eles dão pra algum modelo específico. E aí, quando a gente fala de outras marcas, vai depender muito da situação. Tem montadora que não faz promoção, tem montadora que faz. Mas o que eu dou a dica pra todo mundo? Planejem, tenham dinheiro na mão. Pra uns, dá pra comprar vista. Pra outros, é no financiamento. Sim, existem também vantagens, em alguns períodos do ano, de desconto, desconto não, mas de taxa de juros reduzida. Entendeu? Uma linha de crédito específica, tá? Então, a ideia principal dessa dica é planejem a compra. Não adianta ficar na ansiedade, não adianta já ir na primeira oportunidade. E não tem mais essa de, ah, é melhor comprar no verão, é melhor comprar no inverno. Acabou isso, tá, gente? Não tem mais isso. Simplesmente, durante o ano, existem promoções. Vocês têm que ficar sempre atentos às redes sociais, das montadoras e aos sites. E eu já fiz um vídeo aqui também, orientando quais as modalidades mais importantes e mais em ordem pra se comprar uma moto. Eu já vou só fechar aqui que a primeira é a vista. Sempre a vista. A melhor forma de comprar uma moto. Sempre. Não caio naquelas equações malucas do cara que diz, não, se você tem dinheiro a vir, se você tem dinheiro, aí você pega, faz um consórcio, aí faz uma raiz quadrada do não sei o que, do cosseno do pi, lá da Zuta que lariu, e aí você pega esse dinheiro e transforma em não sei o que. Isso é mentira, gente. É pra enganar. Isso é um malabarismo mental só pra lhe enganar, tá? Tem dinheiro à vista, paga à vista. Dois. Crédito consignado. Quem tem CLT consegue crédito consignado com um banco, uma instituição financeira com taxas menores. Por quê? Porque o crédito é consignado e é na fonte. Ou seja, receber o salário, ele já pega logo a parcela. Então, por isso que ele diminui o risco de tomar calote. Porque juros, os juros, é o risco de quem empresta o dinheiro. Quando você tem um crédito consignado, a instituição financeira, assim que entra o dinheiro na sua conta pelo salário, ele já retém. Então, ele diminui o risco de tomar calote. Então, por isso que, geralmente, crédito consignado, as taxas são mais baixas. Três. Cartão de crédito. Cartão de crédito é uma forma ótima de comprar, porque você ganha cashback dependendo de quanto você tem de limite, obviamente. Tem gente que não tem limite alto, mas quem tem limite alto pode comprar uma moto, inclusive, dependendo da negociação da concessionária. Tem concessionária que não aceita vender no cartão de crédito 100%. Mas tem concessionária que vende. Então, dependendo da negociação, você pode passar uma moto no cartão de crédito, ganha um cashback do baralho. Ou dá uma parte em dinheiro e divide no cartão. Você vai ter cashback do dinheiro que você paga a moto. E a moto já sai no seu nome. Não sai alienada. Não sai com aquela restrição. Alienação fiduciária. Ou seja, é do banco. O usufruto é seu, mas a moto é do banco. Se você não pagar, o banco toma. Já no cartão de crédito, a moto, você tira a moto já no seu nome. A moto já sai no seu nome. Se você não conseguir pagar, você vende, quita a moto, pronto. Vai tomar seu prejuízo lá. Mas a moto sai no seu nome. E as taxas de juros do cartão de crédito são baixas também. Com o risco que se você entrar no rotativo, sempre pagar o valor mínimo, você vai se lascar. Porque o rotativo, a taxa de juros é lascando. Então, vai comprar no cartão de crédito, cuidado com o rotativo. Ali pode ser a sua falência. E o cartão de crédito também tem... E como eu disse, o cartão de crédito tem o cashback, né? Você ganha dinheiro. Eu tenho o cartão de crédito que eu ganho dinheiro. Cada compra que eu faço, ele vai me dando dinheiro de crédito, de cashback. Tem milhagem, tem um monte de benefício. O cartão de crédito é bom, tá? É uma boa ferramenta para compra. E dentro do cartão também tem a função crediário. Você também pode comprar no crediário, tá? E, por último, o financiamento. Que também é vantajoso. Porque dependendo da forma que você souber trabalhar e tiver uma boa relação com uma instituição financeira, você consegue tirar o seguro prestamista do seu financiamento. Cai a prestação e tirar a TAC, que é a taxa de abertura de crédito. Simplesmente, se você tiver uma boa relação, já tiver feito algum tipo de financiamento com esse banco, você não precisa fazer outra taxa de abertura de crédito. Você não precisa pagar de novo. Você já tem relacionamento. Então, despenca o valor da prestação também. Às vezes, um TAC sai por mil reais, mil e quinhentos reais. E TAC, a taxa de abertura de crédito, é nada mais nada menos do que eles vão lhe cobrar para ficar pesquisando sua vida. É uma cretinice. Inclusive, é imoral isso. E o seguro prestamista é um seguro para caso você perca o emprego, não tenha condição de pagar. Aí você tem alguns benefícios para uma quantidade de parcelas que você não vai precisar pagar. Até você conseguir se recolocar e tal. Eu sempre peço para tirar o seguro prestamista. Cai a prestação. Financiamento dá para fazer de forma inteligente. E a vantagem do financiamento é também que você pode pagar as últimas parcelas tendo um desconto. Muitas pessoas acabam fazendo financiamento, dando 50% do valor da moto de entrada, financiando os outros 50%, pagando a prestação do mês e a última. Do mês e a última. E aí acaba tendo um baita desconto e alavancando. Tem como trabalhar isso. Infelizmente, a taxa de juros está alta. E algumas pessoas acabam pagando duas vezes o valor de uma moto, mas conseguem quitar em algumas situações. Depois que recuperam a grana, pegam dinheiro, pegam o décimo terceiro, vai lá e conseguem eliminar algumas parcelas no financiamento. Consórcio nunca, gente. Consórcio é uma furada em todos os aspectos. Assistam a playlist Consórcio é uma furada aqui no canal que vocês vão entender. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos do Red Flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio dar lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção